Meus caros amigos e amigas, como eu anunciei há pouco, nós queremos fazer aqui pelo Facebook uma novena a São José, porque dia 1º de maio nós comemoramos a grande festa de São José Operário. São José é um santo tão importante para a igreja que a igreja celebra duas festas de São José. A primeira, São José Esposo da Virgem Maria, no dia 19 de março, e São José Patrono dos Trabalhadores. E quem definiu isso, São José Patrono dos Trabalhadores, foi exatamente o Papa Pio XII, lá por volta de 1950, por um motivo que depois eu quero explicar aqui, num desses nove dias, com mais detalhes. Vamos seguir a novena e terminaremos a novena no dia 1º de maio, no dia de São José. São José foi escolhido por Deus para ser o Pai de Jesus, o Pai Nutrício. E é o tema do primeiro dia desta novena. São José é o Pai Nutrício. Nutrício quer dizer aquele que nutre, aquele que alimenta, aquele que cuida, aquele que é o custódio, ou seja, o protetor. Se Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho, e o Catecismo da Igreja Católica diz que, desde toda a eternidade, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Há razões profundas por causa disso. Nossa Senhora mesmo diz, lá no Magnífica, ele olhou para a humildade da sua serva. Esse foi o ponto mais forte pelo qual Deus escolheu a Virgem Maria. E, sem dúvida, também São José. Eu acho que São José também poderia cantar assim, ele olhou para a humildade do seu servo. A Bíblia chama São José de o homem justo, o homem que viveu para Deus, o homem que respeitou a virgindade da Virgem Maria e viveu 100% para Deus. Por isso, em 1870, o Papa Pio IX, aquele mesmo Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, o mesmo Papa Pio IX proclamou São José patrono universal da Igreja. O que significa isso? Nossa Senhora é mãe da Igreja. Como disse o Papa Paulo VI, Mater Ecclesi, lá no Conselho Vaticano II, o Papa proclamou Nossa Senhora mãe da Igreja. E São José, pai da Igreja. É por isso, meus irmãos, que eu costumo dizer que nós católicos precisamos ter nas nossas casas a imagem de São José e a imagem da Virgem Maria. E todas as igrejas também. Mesmo que seja uma igreja dedicada a Santo Antônio, igreja dedicada a São Benedito, dedicada a São João Bosco, tenha lá as imagens de São José e da Virgem Maria, porque pai e mãe da Igreja. Patrono universal da Igreja, disse o Papa Pio IX. É por isso que nós queremos fazer aqui essa novena. E eu quero seguir aqui uma novena que eu coloquei nesse livro, O Glorioso São José. Esse livro eu escrevi por um motivo muito especial. Eu recebi uma graça extraordinária de São José. Na verdade, minha esposa que recebeu. Minha esposa fumava desde 15 anos de idade. Antigamente se fumava muito, os jovens aprendiam a fumar. E minha esposa fumou por 35 anos. Mas, graças a Deus, 10 anos antes dela morrer, ela deixou o cigarro. Mas deixou como? Era uma luta tremenda para deixar o cigarro. Um dia, eu me lembro muito bem, no dia 1º de maio, ia haver a procissão de São José, como acontece todos os anos aqui na nossa cidade. Vai haver de novo esse ano aqui na Nossa Senhora da Piedade. E eu disse a ela, olha, vamos lá à procissão de São José e depois você vai entregar essa carteira de cigarro para São José. Ela estava lutando para deixar o cigarro e não conseguia. Chegou a fumar duas carteiras de cigarro por dia. Meus irmãos, no dia 1º de maio, uns 10 anos antes dela morrer, lá por volta de 1992, mais ou menos, ela, fomos à procissão de São José, ela nunca mais fumou um cigarro. Eu fiquei impressionado. Me lembrei de Santa Teresa d'Ávila, que disse no livro dela, o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que era devotíssima de São José. Tanto assim, você sabe que Santa Teresa d'Ávila, ela reformou os carmelos femininos. De todos os, parece que 18 carmelos que ela fundou, todos os carmelos ela colocava o nome de São José. Carmelo de São José d'Ávila foi o primeiro. Carmelo de São José, não sei de onde. Carmelo de São José, não sei de onde. Sempre São José. Ela dizia, nas festas de São José, sempre que eu fiz um pedido a ele, nunca eu deixei de receber a graça que eu pedi. Estão vendo, meus irmãos, é muito séria a proteção de São José. Eu estou colocando isso para você entender por que a gente faz essa novena. A novena é algo muito recomendado pela igreja. Não é uma superstição, não, é uma oração profunda. Pela intercessão do santo, nós pedimos a graça a Deus. É isso que nós vamos fazer nesses nove dias. E eu quero, a cada dia, a cada dia da novena, eu quero meditar um tema sobre São José. No livro que eu coloquei aqui para vocês sobre São José, o glorioso São José, que eu escrevi em gratidão a São José, exatamente pela grande graça que ele concedeu à minha esposa. E o primeiro dia da novena, o tema é esse. São José, pai nutricio de Jesus. O que é o pai nutricio? É aquele que ele já disse, nutre, alimenta, cuida. E São José cuidou de Jesus maravilhosamente. Primeiro ele quis abandonar a Maria, porque viu Maria grávida e não entendeu. Mas como era um homem justo, discreto, santo, ele queria abandonar a Maria no silêncio da noite. Mas o anjo apareceu para ele em sonho. O mesmo anjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Redentor. E o anjo disse para José, não, José, Não temas receber Maria para tua esposa, porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. E José acolheu Maria como sua esposa. E aí, veja que coisa impressionante. Logo, ele tem que cuidar de Maria. Então, vê Jesus nascer lá naquela gruta fria de Belém, São José sofreu com isso. Depois ele circuncidou o menino. No oitavo dia, o judeu circuncidava o menino, dava o nome. Couve a ele a honra, porque era o pai que fazia isso, circuncidava o menino e dava o nome ao menino. Então, ele deu o nome de Jesus. Porque o anjo disse a ele, você vai colocar nele o nome de Jesus. Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus. São José teve a honra de dar a ele o nome de Jesus. Depois ele vai com Maria ao templo. Ele sofre de ver aquela espada de Simeão anunciada a Maria. Uma espada vai transpassar sua alma. Aquela espada gravou também no coração de São José, não há dúvida. Porque logo em seguida, veja bem, eles têm que fugir para o Egito. Porque Herodes queria matar o menino. Então, José vai, não pensa duas vezes. O anjo diz, pega a sua mãe e o menino e foge para o Egito. Porque Herodes vem vindo aí atrás. E São José vai, atravessa o deserto do Sinai. Um sol de 40, 45 graus com o recém-nascido. É o pai nutricio, é o pai que cuida, é o pai que protege. Foram ao Egito. No Egito, lá numa terra estranha, numa língua estranha, num povo estranho, José tem que trabalhar para manter a cegada família. Que exemplo para nós, meus irmãos. Viveu para Deus. Viveu para Deus. E aí, quando o anjo anuncia para ele, José pode voltar para a Terra Santa, porque Herodes morreu. Aí ele queria voltar para Jerusalém. Mas ele sabia que o filho de Herodes, Arquelal, estava em Jerusalém e era terrível como pai e queria também matar o menino. Então, ele vai para Nazaré. E lá em Nazaré, ele trabalha como carpinteiro para manter o menino, educar o menino, cuidar da sua mãe. E o último fato que a gente encontra na vida de São José é quando, aos 12 anos, eles vão ao templo de Jerusalém e perdem o menino na volta. Na verdade, não perderam, foi o menino que escapou deles, porque o menino queria ficar na casa do seu pai. E aí é muito interessante que quando Nossa Senhora e São José encontram Jesus no templo, Nossa Senhora diz assim para Jesus, meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai, olha a expressão de Maria, o seu pai e eu estavam te procurando aflitos. Então, Nossa Senhora chamava José de seu pai. Ela sabia que não era o pai natural, mas era pai legal, pai nutricio, pai adotivo. E o povo dizia, esse aí não é o filho do carpinteiro? Que história é essa desse menino que está fazendo milagre? Não é o filho do carpinteiro, que todo mundo conhece aqui. Ou seja, José era, de fato, o pai do menino. Para o judeu, era um pai legal. Então, esse é o pai nutricio. Muito bem, no primeiro dia da novena, nós queremos então rezar. Vamos começar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir à Virgem Maria que nos inspire nesta tarde. Eu gosto muito daquela oração, sabe? Sempre que começa a rezar, que tem lá na liturgia das horas. Quando a gente começa a rezar de manhã, as laudes, a oração da liturgia das horas sempre começa assim. Senhor, abri os meus lábios para que eu possa bendizer o vosso santo nome. Purificar meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e fortalecei a minha vontade para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. No caso aqui, esta nossa novena. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, no primeiro dia, nós podemos rezar, amabilíssimo São José, que tivesses a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias. Coisa bonita, não é? A quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram. Obtende-me com o perdão de minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante, que tudo alcança de Deus. Peça isso a São José, que ele conceda a você o perdão das suas faltas, a graça da oração humilde, confiante, perseverante, que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade, São José, bondade paternal, os pedidos que vos faço nesta novena. E aí você pode agora colocar os seus pedidos. E eu faço essa novena também, meus irmãos, porque eu sei que tem muita gente desempregada. Muita gente doente, quem sabe os moribundos, porque São José é protetor da boa morte. Nós sabemos disso. Por que ele é protetor da boa morte? Porque a tradição da igreja diz que ele morreu nos braços de Jesus. Ora, se ele morreu nos braços de Jesus, ele vai interceder por nós também, na hora da nossa morte. Aquele que é devoto de São José vai ter essa experiência. Então, aqueles que estão desempregados, lutando aí, quem sabe com problema de saúde, com problema de alimentação, com problema do seu aluguel, com problema de suas dívidas. Vamos colocar agora tudo isso no coração de São José, que ele interceda diante do seu filho. Nós sabemos, São José, que tudo aquilo que o senhor pediu a Jesus, Jesus vai fazer por nós. Porque na terra o senhor fez tudo por ele. Eu me lembro que Santa Teresinha, do menino Jesus, dizia assim, no céu, Deus vai ter que fazer a minha vontade. Porque aqui na terra eu fiz a vontade dele. Então, certamente Jesus vai fazer a vontade de São José. Então, creia, meu irmão. A igreja ensina que os santos, na presença de Deus, intercedem por nós sem cessar. Então, São José, querido e amado, eu quero colocar no teu coração de pai da igreja, de pai de cada cristão, os pedidos desses meus irmãos que me acompanham aqui agora. Para que o senhor dê a eles o que eles precisam. O trabalho que precisam. A saúde que precisa. A paz que precisam nos seus lares. A nutrição. Hoje nós estamos se lembrando de São José, pai nutrício de Jesus. Nutrício é o que cuida. Toma conta. Protege. Eu pego então São José que cuide de todos eles. E aqui, nós temos uma oração que nós vamos rezar todos os dias na novena. Tá certo? Eu quero dizer a você que aqui nesse livro que eu escrevi, Glorôs de São José, se você quiser pode rezar mais coisas. Tem lá da Inha a São José. Tem uma série de outras orações que eu não vou rezar aqui agora, mas que eu deixo para você, se você quiser rezar depois. Ok? Rogai por nós, São José, pai nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus que por inefável providência, vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo de vossa mãe santíssima, concedei-nos que aquele mesmo que na terra veneramos como protetor, veneramos como protetor. Mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Olha que bonito como a igreja coloca a salvação para nós. São José, Deus que aquele que na terra nós veneramos como protetor, mereçamos tê-lo no céu como nosso intercessor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E aqui há uma oração. Eu escrevi também, meus irmãos, um livro sobre o trabalho. O trabalho, o sentido do trabalho para o cristão. É uma coisa muito importante você saber o sentido do trabalho. O Papa Pio IX proclamou São José patrono do trabalhador, modelo do trabalhador. Por quê? Porque São José foi um trabalhador. E um trabalhador braçal. Ele não foi um intelectual, um profeta do seu tempo. Ele não foi um, como diz assim, um poeta, como havia muitos, um filósofo. Não, foi aquele homem simples, trabalhador, pobre. Então, o Papa Pio XII colocou São José como patrono, exatamente, dos trabalhadores. Para que, então, os trabalhadores tenham aí a proteção da intercessão de São José. Eu coloco junto com essa proteção, esse pedido a São José, por esse nosso Brasil. Para que os pobres tenham emprego, o Brasil precisa ter desenvolvimento. O Brasil precisa ter emprego, bastante. O Brasil precisa sair dessa corrupção. O Brasil precisa ter uma vida nova em Jesus Cristo, ressuscitado. Então, que São José também interceda por tudo isso. Porque tudo isso reflete na vida do trabalhador. Um país justo, um país honesto, políticos justos, políticos honestos. Estão surgindo políticos bons, graças a Deus. E precisam surgir muito mais. Que São José interceda também por você, principalmente você que está desempregado. E a oração, a São José Operário, que eu coloco aqui neste livro sobre o trabalho, está aqui na página 136. A oração é esta. Senhor, que dissestes, comerás o pão com o suor do teu rosto. Eu sei que o trabalho é digno e abençoado para sustentar a vida. Mas, Senhor, apesar da boa vontade de trabalhar, há tanto desemprego. E por isso, Senhor, o desemprego está causando problemas pessoais e nas famílias. Está mesmo. Senhor, olhai pelos desempregados. Hoje estamos rezando por esses irmãos, cujos nomes apresentamos agora. E aí você pode agora dizer o nome das pessoas que estão precisando da graça de um bom emprego. Diga o nome dessas pessoas para Deus neste momento. Não sei, quem sabe o seu marido, quem sabe você mesmo, quem sabe os seus irmãos, colegas. Diga o nome deles a Deus. Deus conhece cada um de nós pelo nome, pelo nome de batismo. Então, diga para Deus. Senhor, por intercessão de São José Operário, fazei com que essas pessoas consigam um trabalho decente para sustentar a sua família, sustentar a sua vida. Senhor, quando estivestes neste mundo, fostes humilde carpinteiro, sim, junto com São José, lá na carpintaria de São José, tem de piedade e compaixão dos desempregados que querem trabalhar, que precisam trabalhar. Iluminais seus caminhos para que possam encontrar o que há tanto tempo estão procurando. Nós cremos, Senhor, naquela vossa palavra. A quem bate, a porta será aberta. Pedir e recebereis. Buscai e encontrareis. Iluminais os desempregados. Para que batam na porta certa. Sim, Senhor, que eles batam nas empresas certas, nos locais certos, onde estejam precisando de trabalhadores. que não recebam um não ou o descaso, mas consigam a graça de um trabalho. Daí ânimo, Senhor, aos desempregados. Abrir as portas de um emprego para essas pessoas. Diga mais uma vez o nome dessas pessoas. Deus gosta que a gente peça, insista, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa aqui, Jesus, que eu conheço, que está passando dificuldade, Jesus. Tem dívida, tem que pagar a conta da água, da luz, do telefone, do supermercado, da farmácia. Diga o nome delas. Sabe, Deus gosta que a gente confie, entregue, peça, bate. Ok? São José, operário, intercedei pelos desempregados. Senhor, eu confio na vossa graça. Senhor, eu confio no vosso poder. Senhor, eu confio na intercessão de São José. Amém. Que Deus consiga, meus irmãos, esses trabalhadores todos, esse emprego. Se Deus quiser, antes de terminar essa novena, aqueles que nos acompanham, aqueles por quem nós intercedemos nessa novena, se Deus quiser, ele vai ter aí o seu trabalho. E eu gostaria de fazer aqui também, com você, a oração do trabalhador, que eu coloco aqui nesse livro, o livro que eu escrevi, o sentido cristão do trabalho. É um livro que mostra a importância do trabalho. O trabalho é santificador. O trabalho, né, é pelo trabalho a gente consegue tudo, que todo mundo precisa. Já reparou que tudo que nós precisamos sai do trabalho? Tudo sai do trabalho. Não existe nada que não venha do trabalho. Eu gosto muito daquela oração, né, que a igreja coloca quando vai apresentar o pão e o vinho sobre o altar. Então, o sacerdote diz, Senhor, aqui está o pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora será apresentado e que vai se transformar no corpo de Cristo. Veja, meus irmãos, o pão, fruto da terra, ou seja, do milagre de Deus, mas também do trabalho do homem, que agora nós apresentamos e que para nós se vai tornar o corpo de Cristo. E a mesma coisa ele faz com o vinho. Senhor, aqui está o vinho, fruto da terra e do trabalho do homem. Nós nos apresentamos que vai se transformar no sangue de Jesus Cristo. Então, a oração do trabalhador diz assim, Jesus, divino trabalhador e amigo dos trabalhadores, vou ver o vosso olhar benigno para o mundo do trabalho. Nós nos apresentamos as necessidades dos que trabalham intelectual, moral ou materialmente. Bem sabês como são duros os nossos dias, cheios de cansaço, sofrimento e insídia. Vende as nossas penas físicas, morais, e repeti aquele brado do vosso coração, tenho compaixão desse povo, sobretudo desse povo desempregado. Dai-nos a sabedoria, a virtude e o amor que vos alentou nas vossas laboriosas jornadas. Inspirai-nos pensamentos de fé, de paz, de moderação, de economia, a fim de procurarmos com o pão de cada dia os bens espirituais, para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. Prestou atenção nessa frase da oração? Para transformarmos a face da terra. É pelo trabalho que Deus quer que a gente transforme a face da terra. Quanta coisa maravilhosa, meus irmãos, nós fazemos com o trabalho. Deus não entregou a terra pronta para nós, não. Não, Deus só entregou a matéria-prima. Deus não construiu uma casa, Deus não construiu um edifício, Deus não fez um carro, Deus não fez uma bicicleta, tudo Deus deixou para que o homem fizesse com o quê? Com a sua inteligência, com as suas mãos e com o seu trabalho. Isso nos dá honra, meus irmãos, isso nos dá glória, porque isso nos valoriza. Quando Deus confia a nós a missão de construir o mundo pelo trabalho, Deus está dando a nós honra, valor. Por isso que a oração diz aqui, para transformarmos a face da terra, completando assim a obra da criação que vós iniciastes. Deus apenas começou a obra da criação e entregou para nós, homens e mulheres, continuar a obra da criação. E que vossa luz nos ilumine, a nós, na busca de melhores leis sociais, ilumine os legisladores a estabelecer uma sociedade de justiça e amor. Amém! Sabe, meus irmãos, nós estamos vendo aí, o governo está encaminhando uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, uma reforma política. O Brasil precisa dessas reformas. Então nós vamos pedir também a São José, nessa novena, que essas reformas sejam bem feitas, que sejam realmente para ajudar o povo, sobretudo o povo mais fraco, mais oprimido, mais necessitado. Sabe, não adianta só a gente gritar, espernear, nós temos que rezar. Sabe, o salmista lá diz no Salmo 126, se não é Deus que constrói a casa, em vão trabalham os seus construtores. Se não é Deus quem edifica a cidade, que cuida da cidade, que vigia a cidade, em vão, guardam as sentinelas. Então vamos rezar. Pela intercessão de São José, nesta hora que o Brasil precisa tanto, graças a Deus a economia brasileira já está dando sinais de recuperação, os empregos já começaram a melhorar, se Deus quiser, há de melhorar muito mais ainda, para que todos os brasileiros tenham aí o seu emprego. Vamos concluir rezando, como sempre a igreja recomenda um Pai Nosso, uma Maria e um Glória em honra de São José, pedindo a ele mais uma vez essas graças que nós colocamos neste dia de hoje. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E eu quero pedir a Deus pela intercessão de São José, e pela intercessão desse menino que está aí nos seus braços. Que São José interceda junto deste menino, para conceder a você a graça, a bênção que você precisa neste dia de hoje. Que tudo seja em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenha, meus irmãos, um bom final de tarde, uma boa noite, e até amanhã, se Deus quiser, neste mesmo horário, cinco e meia da tarde, todos os dias, se Deus quiser, até o dia primeiro, cada dia um tema da novena, que está no livro glorioso de São José. Nós vamos aqui fazer esta novena. Fique com Deus.